O vídeo de hoje é pra falar sobre uma atualização muito importante pro seu Mac. E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo, e hoje é pra falar sobre uma atualização pro seu Mac, que corrige uma falha de segurança muito, mas muito grave. E essa falha de segurança, entre aspas, é uma coisa assim tão absurda que é até difícil de chamar de falha de segurança, ou até mesmo de chamar ela de uma brecha de segurança. Enfim, então entre a bagunça que tá o iOS 11, e também esse descuido gigante que a Apple teve com o macOS, a coisa está realmente muito feia. E a falha que foi descoberta foi a seguinte, quando você vai instalar um aplicativo no Mac, ou também quando você quer fazer alguma modificação no sistema do Mac, o sistema sempre pede pra você colocar a sua senha de administrador. Então por exemplo, vamos supor que você quer mudar a senha do usuário administrador do seu Mac. Você vai nas preferências, depois nos usuários, e o primeiro passo é abrir o cadeado. Só que isso só é possível com uma conta administradora. A grande falha que acontece no macOS atual, que é o High Sierra, é que aqui você só precisa digitar root e deixar a senha em branco. Sim, você nem precisa de senha nenhuma pra ter acesso a todas as funções do Mac. E esse usuário root também é conhecido por outros diversos nomes. Entre eles, ele é conhecido como Super User. E ele tem esse nome, porque é esse usuário que tem a permissão pra executar qualquer comando nos sistemas operacionais que tem como base o Unix, que é o caso do macOS. Então antes de eu te explicar todo o problema que isso causa, inscreva-se aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo com conteúdo de tecnologia bem bacana pra você. Então na prática, qual que é o problema de tudo isso? Tirando só pelo fato que qualquer um pode ter acesso ao administrador do seu Mac. E alguns riscos específicos que eu posso te explicar aqui no canal. E um dos principais problemas é que a maioria de nós deixa o recurso de usuário convidado ativado. Então se você quer emprestar o seu Mac pra um amigo ou um familiar usar a internet, você pode deixar ele acessar o usuário convidado. E a parte boa disso é que esse tipo de usuário não tem nenhum privilégio de administrador no seu Mac. Então quando alguém acessa essa conta, não tem problema nenhum e que eles não vão fazer nenhum tipo de modificação no seu sistema. Porém, com essa falha de segurança, o que pode acontecer é o seguinte. Vamos dizer que você tá num lugar público e você deixa o seu Mac ali só por alguns minutos. Aí sem você perceber, alguém acessa o seu Mac e usa esse usuário convidado. Se essa pessoa conhecer essa brecha, ela vai poder usar o seu Mac como administrador. Ela vai poder fazer coisas do tipo. Ela vai poder ir nessa mesma tela de usuários e usar o usuário root aqui para destravar o cadeado. A partir daqui, qualquer um pode digitar root e alterar a senha da sua conta de administrador. E depois disso, a pessoa vai ter acesso ao seu usuário principal, sem esforço nenhum. E aqui, eu nem preciso falar de novo o quão absurda é essa falha de segurança e todos os problemas que isso pode gerar. E além disso, se você usa recursos como compartilhamento de tela, acesso remoto ou até redes virtuais, existe a possibilidade de alguém acessar o seu Mac e fazer tudo isso que eu falei remotamente. Ou seja, essa pessoa não vai precisar estar na frente do seu Mac para ter acesso à sua conta. Agora vamos dizer que a parte boa disso tudo é que já existe uma atualização que corrige esse problema. Não é bom, porque esse é um problema muito grave que a gente nem deveria ter tido, porque é o tipo de falha que a gente nunca imaginar dentro do sistema da Apple. Afinal, uma coisa que eu sempre gostei na Apple, e sempre foi um dos meus argumentos por usar a marca, era a atenção aos detalhes que eles tinham. Mas enfim, tem uma atualização de segurança disponível para o macOS High Sierra, e a recomendação é que você faça essa atualização o mais rápido possível. E nesse ponto, eu nem preciso te explicar o porquê dessa recomendação, e a própria Apple colocou na primeira linha da descrição que essa é uma atualização para você fazer agora mesmo. Assim que você tiver um tempo, vai lá e atualize. E só para esse vídeo ficar completo, para fazer a atualização, é só você pegar o Mac, abrir a App Store e ir na aba de atualizações. Lá você vai ver disponível uma atualização específica de segurança, daí é bem simples, é só você clicar para instalar e esperar todo o procedimento. E eu tenho que te dizer aqui, que para corrigir essa falha de segurança, a Apple criou um outro erro, um recurso de compartilhamento de arquivo. E se você tiver esse problema aqui, é bem simples de resolver. O primeiro passo é abrir o terminal, e digitar a linha de código que eu vou deixar aqui na descrição. Agora é só dar Enter, e digitar a senha que você usa para desbloquear o Mac. Enquanto você estiver digitando, vai parecer que nada está acontecendo, afinal, não aparecem aquelas bolinhas da senha. Depois de digitar a senha, é só dar Enter de novo e pronto. O problema deverá estar totalmente resolvido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like aqui para mim. Até a próxima!